Para fazer diferente na sua fachada e deixá-la mais moderna, as placas cimentícias vão te servir muito bem e eu vou te mostrar aqui vários projetos de fachadas que usam essas placas cimentícias e que ficam com o acabamento perfeito e eu também vou te contar as vantagens e as desvantagens desse material. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, eu te peço para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. As placas cimentícias deixam as fachadas muito modernas, algumas com um visual mais urbano, industrial e outras com um visual mais sofisticado. As placas cimentícias são produzidas industrialmente por um padrão altíssimo de qualidade e já vêm prontas para uso, por isso elas facilitam a obra e te ajudam a economizar. Elas são produzidas através de uma tecnologia que é chamada de CRFS, cimento reforçado com fio sintético. São vários formatos, tamanhos e tons para você escolher e por isso que ele é muito versátil. Mas por que escolher placas cimentícias? Bom, são muitas as vantagens, elas são perfeitas para quem procura um visual mais contemporâneo, mais autêntico e também diferenciado. Existem também os modelos com geometria em 3D e mosaico para quem gosta desse padrão e sonha grande aí com esse paredão iluminado na fachada da sua casa, que acaba sendo um centro das atenções. Um ponto positivo e importante é que a placa cimentícia é uma alternativa ecológica. E se o futuro é sustentável, com certeza esse material vai fazer parte dele. Tanto é que muitas construções modernas optam pelo uso desse material no lugar tradicional da alvenaria, que não é nada prática. Tanto por acelerar o tempo de construção quanto a resistência, flexibilidade e por vários outros tipos de acabamento também. E ela pode ser tranquilamente utilizada na fachada por ser altamente resistente a impactos, a umidade e até mesmo ao fogo e ataques de cupins, além de ser curvada para compor designs mais dinâmicos. As placas são feitas de cimento, é lógico, de celulose e alguns aditivos que são reforçados com fios sintéticos. E com o acabamento mais escuro, elas compõem um visual mais imponente, mais sóbrio, podendo ser combinadas com paredes e detalhes mais claros para equilibrar essas cores. A combinação com revestimentos amadeirados e com madeira dá super certo, tá? Ele é um material que une o rústico, o natural, sofisticado, moderno e o urbano e o atemporal ao mesmo tempo. O efeito 3D faz toda a diferença nas fachadas, com essas placas utilizadas apenas numa parede ou coluna e geralmente elas criam esse destaque na obra. Os tons mais claros dão aí um acabamento mais leve, mais clean e a fachada pode ganhar janelas de vidro com linhas redas que vão acentuar esse visual contemporâneo. Existem placas aí que impressionam pela imponência também, fazendo parte de projetos de luxo, principalmente quando a área de lazer fica aí, a área de lazer fica logo na parte da frente da casa. Do interior da casa para fora dela, vários são os modelos como elas podem ser dispostas e arrumadas no projeto de design de interiores e cada vez mais, podem acreditar. Elas estão sendo utilizadas em construções comerciais porque elas usam essa alternativa para disporem de projetos mais econômicos e mais modernos e também com um visual diferenciado entrando aí no mercado com uma cara mesmo de futuro. Também é possível combinar tamanhos de placas cementícias diferentes no projeto, no mesmo projeto. As linhas entre uma e outra acabam se tornando uma marca original desse estilo de construção e realmente traz essa pegada mais futurista. Mas lembrando também que elas aceitam qualquer tipo de acabamento, então pode ficar tranquila ou tranquila se você não quer deixar aí essas marcas mais aparentes. Não esquecendo aí dos modelos em 3D que já vem com essa proposta estética e não estrutural, ok? Então você pode escolher entre os modelos com mais ou com menos relevo, beleza? Elas se destacam aí pelas projeções, pelos tons que se misturam entre o cinza mais claro ou cinza mais escuro ou marrom, trazendo aí esse ar mais natural na arquitetura. De um jeito ou de outro, gente, elas vão chamar a atenção pela originalidade e pela modernidade. Algumas desvantagens incluem o peso e a rigidez, que são altos, o que facilita a ocorrência de fissuras, porém dificulta as perfurações, o que por um lado é bom, por outro pode ser um problema. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado de saber mais sobre esse tema, sobre esse material. E você pode conferir vídeos como esse aqui, outros vídeos, clicando nos links que estão aqui na descrição, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!